Aquele jogo bonito, ele até fez um vídeo e aí ele falou Cássio, toca essa música lá na coelhada, a sua nota vai ser a primeira vez que eu vou tocar Olha assim, ó Coelhou, coelhou, coelhou É a vacuinha que chegou Chegou para animar Com essa galera todo mundo vai lindar e vai cantar Coelhou, coelhou, coelhou Nosso grito é como o poder do amor Incentivado é alegria A vacuinha é a sua energia Eu sou a vacuinha, sim senhor Acompanhar o meu é a missão Enquanto o favor eu vou gritar Eu gosto de reder da caminhão A nossa casa é indença E também ouve o coelho jogar Pois eu vou sem violência Ajuda o coelho a ganhar É sensacional É sensacional A vacuinha, vacuinha, vacuinha Muito geral Meu coelho, coelho É a vacuinha Coelho, coelho, coelho É a vacuinha que chegou Chegou para animar Com essa galera, todo mundo vai vibrar e vai cantar Coelho, coelho, coelho Nosso brilho recomenda muito amor Incente o barulho, incente o barulho É que me desvia A papelhada é a sua energia Eu sou a papelhada, sou a papelhada Acompanhado, coelho é a missão E quando o mundo eu vou gritar Que o nosso time é pegar campeão Melhor, melhor A nossa caixa e tem que ver no chão E também o nosso brilho jogar Coelho sem violência A joga do peito a ganhar É sensacional A nossa caixa e tem que ver no chão E no chão É sensacional A cor do peito a ganhar E no chão Viz campeão! Viz campeão! Viz campeão! Viz campeão!